...que é a capacidade de capturar imagens, a capacidade de capturar imagens. Então eu tenho câmeras, é uma associação aqui ó, câmera, um processador que consegue controlar motores agora, porque eu vou ter máquina CNC, é uma câmera para capturar imagens, um processador com um conjunto de motores, tá, e escalas, eu tenho três escalas miliares agora, uma no eixo X, uma no eixo X, uma no eixo Z, e que a câmera captura, você vê num software, já bem mais desenvolvido, essa é uma versão manual de uma máquina ótica, tá, então o operador precisa utilizar o manípulo para fazer o deslocamento da coisa. Essa já é uma versão CNC, é a QuickVision. Qual é a aplicação da medição ótica? Uma das vantagens é que você não tem contato. Então cada vez mais a medição sem contato está virando uma preferência na hora de fazer o investimento em medição. Então, por que é interessante a medição sem tocar na peça? Por mim não era um ano? Diminuo uma fonte de erro, tive uma fonte de erro, porque o contato geralmente tem deformações elásticas, quando não plásticas, e essas deformações acabam revertendo aí, incerteza de imedição. Programa, mesma tecnologia de macar, tá bom? Que nos traz para o seu universo. Tá bom, pessoal? Existe uma função nessa máquina, por exemplo, que eu posso colocar a peça em qualquer posição, e basta um clique, ele localiza aqui a inclinação. Posso gerar uma biblioteca de produtos e o software identificar sozinho qual peça...